Bom, estamos falando de futebol Série B, o América treinou os portões fechados para fazer mistério sobre o time que vai encarar o Vasco hoje às seis e meia da noite na Arena das Dunas, o técnico Roberto Fernandes tem dificuldade para escalar o time e mesmo se vencer, o Alvo Rubro não deixa a zona do rebaixamento, quem está aqui comigo para falar de futebol Andorff de Souza, vamos embora. Vamos ver Karina, vamos ver a todos. Jogo difícil para o América, nós um. Ainda a chance do América. Para o América sim, é um jogo difícil, sim, mas o América tem chance de sair dessa situação. Agora, a situação vai ficando cada vez mais difícil, cada vez que se passa uma rodada que o campeonato já está afunilando, o campeonato está caminhando para a rota final mesmo, faltam apenas oito rodadas, o time do América precisa vencer o jogo de hoje, a gente costuma dizer que são todos os decisões que a América tem. Se o América vai disputar 24 pontos e está na inflação difícil, o time do Torno mesmo já que tem 30 pontos e somar 15 ou 16 pontos, né? Para poder se livrar desse rebaixamento. Então, não é fácil. E quando você enfrenta os jogadores, como o Vasco da Gama, que é um grande equímetro, que está no G4, que pretende ser o primeiro na reta final da temporada do campeonato, então, é claro que vai ter uma dificuldade. O tempo do Guadalho Fernandes fez um treino ontem com o Porto Santos, que eu acho que é importante nessa hora, até porque ele dá uma privacidade maior para os jogadores, vai trabalhar com mais tranquilidade. E agora tem torcedor que fica na bancada muitas vezes julgando, né? E fazendo pressão para cima dos jogadores que estão trabalhando. Então, eu acho que nessa hora vale a pena um treinozinho com os pontos fechados. E assim, que o América fez ontem na Arena 10, 2, na esquina, com alguns pontos do América, com alguns dificuldades, com os jogadores que estão lá, justamente pelo Departamento Médio. E aí, é onde o América tem sido mais prejudicado, vários jogadores foram lá. Na lateral-direita não tem Marcelinho, não tem Vaga, e no Departamento Médio, mas é o Levas, no caso do Marcelinho. Vaga, foi expulso com a outra parteira de Gantos, chegou, nem se quer jogou, ele já fez uma tendidade de estar no Departamento Médio. Aí, eu tenho que provisar. Junto, o Médio naquela posição, e eu acredito que o América pode se tomar um bom time ali. E aí, vamos ver como é que vai ser feito no meu campo, para poder essa bola ser amortável. A filha do que possa com o América, consiga vencer hoje o Vasco. Não é impossível, mas é bem difícil. Eu tenho uma missão difícil também, o AMC joga contra o Júlio Lila e Santa Catarina, vice-líder da competição. O jogo é às 8h50 da região. Com certeza, mas é um jogo difícil também para o time da ABC, que tem aí 24 pontos para disputar, precisando pelo menos 10, 11 pontos para ficar tranquilo e não ser arrebaçado. O jogo de hoje contra o Jangili, que é o vice-líder da competição. É um jogo difícil, no caso, com o Jangili bastante empolgado nesse reto final para subir para a Série A, que é difícil que a gente tiver de subir. E o ABC tem problemas também no Departamento do Beto. No caso do João Paulo, que ele não foi liberado. Rodrigo Silva, que também não foi com a equipe. E a expiação do Danos Massos. E esse parece que não joga mais no ABC. Até porque o treinador que confiava nele não estava no ABC, é o caso do Jair Teodoro. Então, a missão do ABC hoje também é muito difícil. Tem a volta do Maçã no meu campo, tem a lateral esposa onde pode escolher se joga com o Michel, ou se joga lá fora do caso contra uma equipe forte, no caso do Jangili, se joga lá com o Samuel. Enfim, é um dia que o técnico do Maçã Júnior pode colocar no campo hoje, no que for de melhor, pode ser trazer um bom resultado contra o Jangili. Assim é, gente. Espera lá, Humberto. A gente volta amanhã falando sobre o resultado dessa rodada da Série B. Assim que hoje. Bom dia a todos e até amanhã. Bom dia. Até amanhã, Humberto.